Um estudo feito por pesquisadoras da USP confirma uma realidade bem conhecida no Brasil. Os homens negros sofrem mais com o desemprego. A novidade do trabalho é uma possível relação entre a alta taxa de juros e a maior falta de ocupação dessa fatia da população. O Edson é pedreiro, trabalhava na obra de um hospital, mas foi demitido, está há um ano sem emprego e, por enquanto, sobrevive de bicos. Eu comecei a trabalhar por conta própria mesmo, porque esse negócio de contrato fica meio complicado. A gente tem uma hora e depois não tem. Aí acabei ficando só trabalhando por conta mesmo. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP aponta que a taxa básica de juros do Banco Central, a Selic, pode ter influência sobre o índice de desemprego aqui no país. Isso porque quanto maiores os juros, mais contraída fica a economia e maior tende a ser a instabilidade nas empresas. Aumentando os juros, você acaba fazendo com que as famílias e empresas adiem em decisões de gasto, né? Com isso, do outro lado, você tem que, se as pessoas não gastam, as empresas e lojas não vendem. Com essa queda das vendas, eventualmente, se prolongado, pode gerar algum tipo de demissão para reduzir custos e questões assim. E os efeitos causados por essa taxa são mais cruéis para homens negros. De acordo com o levantamento, um ponto percentual na taxa básica de juros representa um aumento de 1,22 ponto no índice de desemprego entre essa parcela da população, quando comparado ao de homens brancos. A construção civil é um setor muito sensível à taxa de juros e é um setor que emprega muito homens negros. Então, adicionalmente a isso, você tem também a questão da posição que eles ocupam no mercado de trabalho, né? A gente sabe que, historicamente, no Brasil, os homens brancos são mais escolarizados com o grupo do que os homens negros. Então, eles tendem a ocupar posições de gerência, posições mais altas, comparativamente aos homens negros. Então, numa situação de crise e de ter que cortar gastos, você vai acabar demitindo as pessoas que estão ali na ponta, digamos assim, no chão de fábrica. O estudo também apontou que esse cenário é pior nas regiões mais ao sul do país. No centro-oeste, sudeste e sul, a taxa de desemprego para homens negros pode chegar a 1,46 a cada ponto percentual na Selic. Já nas regiões norte e nordeste, a diferença entre negros e brancos é quase inexistente. Para as pesquisadoras, debater os impactos dos juros altos entre diferentes classes já é um caminho para reduzir a desigualdade. Mas não é o suficiente. A gente precisa entender melhor como isso funciona, porque conectado à macroeconomia, isso infelizmente ainda não é feito. No Brasil nem no mundo existem muitos poucos estudos.